Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje vai ser mais um vídeo sobre aplicativos do Docker. Se vocês estão acompanhando o meu canal, em um dos vídeos anteriores eu mostrei como que você poderia instalar o Melay e depois, num outro vídeo, eu mostrei como que você poderia instalar o Tandor. O que seria esses dois aplicativos? Seria aplicativo para agenciamento de receitas, para você criar seus planos, shopping list e outras coisas. Então, após eu mostrar esses vídeos, eu decidi utilizar esses aplicativos para mim mesmo e tentar fazer parte da minha família. Então, desse jeito, eu comecei a utilizar um no outro e eu comecei a ver alguns problemas que tinha em um, alguns problemas no outro. Então, desse jeito, eu decidi montar esse vídeo para tentar fazer um review para vocês saberem um pouco mais sobre a minha experiência. Por que é interessante isso? Porque muitas vezes, quando você olha o aplicativo na internet e tem todas aquelas etapas de instalação, parece um aplicativo muito bom e vai funcionar de modo muito perfeito, porém, existem uns limitantes. E essa é a questão dos limitantes que eu gostaria de passar um pouco nesse vídeo, para que, quando você for escolher entre dois aplicativos, você saberá qual dos aplicativos que seria melhor para o teu caso. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, que você não está mostrando esse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, com certeza se der e se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que eu comece a dar a minha opinião, eu quero rever um pouco mais dos aplicativos que eu mostrei no vídeo anterior. Então, primeira coisa, esse aplicativo seria o Melai, na qual ele serve para agenciamento das suas receitas de modo moderno, fácil e eficiente. E se a gente vir no outro aplicativo, esse outro aplicativo seria o Tandor, na qual, tem o mesmo propósito, ele tem a opção de agenciar suas receitas de modo fácil e alternativo. Então, antes que a gente comece a explicar qual seria a diferença dos dois, ou qual, na minha opinião, seria melhor, eu vou explicar como que funciona meu workload, ou como que funcionaria minhas ideias. Eu gosto de cozinhar e eu gosto de criar coisas diferentes. O problema é que, muitas vezes, quando eu decido criar alguma coisa, eu tenho que ir na receita, pesquisar o que eu quero, anotar todos os ingredientes e depois eu vou lá comprar. Muitas vezes, eu não planejo propriamente, compro muito ingrediente ou compro pouco ingrediente, e daí eu tenho que fazer minhas adaptações. Não significa que eu não vou parar de fazer minhas adaptações, porém, significa que eu preciso fazê-las de modo mais eficiente. Eu posso fazer algumas receitas, na qual eu posso comprar menos ingredientes, ou posso fazer algumas receitas mais específicas, no caso. Então, por isso mesmo que eu decidi usar esses aplicativos. Porém, toda vez que você usa um aplicativo, você tem o lado positivo e o lado negativo, e por isso mesmo que eu quero fazer esse review. E por isso mesmo que eu quero comparar outros aplicativos, não só esse, mas outros aplicativos, porque é bom dar a sua própria experiência e falar quais seriam os pontos positivos e quais seriam os pontos negativos. Porque, muitas vezes, o problema que você estaria tendo seria o mesmo problema que eu tive, e talvez o aplicativo tenha que melhorar para solucionar esse problema, ou talvez seja alguma coisa muito fácil, que eu não sabia como adicionar ou como fazer. Então, primeira coisa, vamos entrar no meu aplicativo. Então, no meu caso, o aplicativo que eu uso mais seria o Melay. E eu vou explicar por que eu uso mais esse Melay. Eu acredito que após dois anos ou três anos de YouTube, vocês sabem que eu não moro mais no Brasil, já faz um tempo, e eu moro fora do Brasil, na qual todo mundo fala inglês. Então, as receitas, para mim, são mais fáceis para fazer o download em inglês e você gerenciá-las em inglês, por causa que, quando você vai no mercado, você vai comprar ela em inglês. Então, para mim, fica mais fácil. Por isso mesmo, aqui, todas as receitas são em inglês. E eu entrei num site e, basicamente, fiz o download de todas as receitas desse site. E se eu vir aqui, eu tenho 18 mil receitas. Não necessariamente isso que eu vou conseguir fazer todas, porém, eu tenho a opção de erigenciar e escolher qual receita que eu quero de acordo com minhas necessidades. E toda vez, eu posso adicionar mais. Então, por isso mesmo que tem diferentes categorias, diferentes marcadores. E uma coisa muito prática disso é se a gente vir aqui no planejamento, nós podemos planejar e o que eu gosto muito mais seria a lista de compras. Então, eu vou dar um exemplo. Essa semana, nós vamos fazer uma lista de compras, nós vamos no mercado e nós vamos comprar alguns ingredientes para fazer minhas receitas durante a semana. Então, se eu vim aqui na This Week, aqui teria todos os ingredientes que eu precisaria comprar. E aqui teria uma lista grande de ingredientes, porém, eu sei todos os ingredientes que eu preciso. Lógico, antes de eu ir no mercado, eu vou selecionar o que eu já tenho para não precisar comprar duas vezes. E aqui seria todas as receitas ou todas as comidas que eu irá fazer durante essa semana. porém, eu vou querer fazer seis diferentes receitas na qual eu posso fazer de janta e daí sobe de almoço e assim por diante. E se eu vim em qualquer tipo de receita, eu posso definir o que eu já fiz. Então, eu já fiz essa receita, eu vou fazer essa receita. Se por acaso eu fiz, eu vou saber qual que seria o meu score, qual que seria a minha nota que eu achei. E desse jeito, eu posso organizar. E aqui em linha do tempo, eu posso ver qual que seria as receitas que foram adicionadas há pouco tempo. Se eu vim aqui nos meus marcadores, eu tenho meus marcadores, na qual eu tenho diferentes pastas, diferentes receitas, diferentes tipos de comida que eu gostaria de ter. E posso ter diferentes categorias como desserts, dessert, mediterrâneo food. E eu inicialmente fiz esse aplicativo, ou pelo menos eu gerenciei esse aplicativo para mim, para eu utilizar quando eu vou no mercado. Porém, eu mostrei para minha esposa e minha esposa gostou muito disso. E ela acaba usando mais do que eu. O que é interessante? Nós temos o celular, então eu posso utilizar através do Proxerverso, para o meu celular. Antes que você venha me perguntar que, Alan, esse aqui vai ser o site, todo mundo vai conseguir acessar isso? Vou falar que não, por causa que eu criei esse site só para ser temporário. Após eu terminar de gravar esse vídeo, esse site vai desaparecer, então não tente acessar isso, por causa que vai ser pointless. Então, desse jeito, eu posso utilizar em qualquer lugar que eu queira. Se eu quiser ir na casa dos meus pais para cozinhar, eu posso utilizar. Além do mais, eu posso criar outros usuários. E agora você vai me perguntar, Alan, mas tudo o que você me falou é possível fazer no Tandor. Sim, basicamente tudo o que você pode fazer nesse aplicativo Melay é possível fazer no Tandor, porém tem algumas limitações. Eu vou falar qual seria as limitações. A primeira coisa seria a velocidade na qual ele vai rodar. Por que eu falo velocidade? O Melay, ele funciona de um modo um pouco mais rápido, principalmente se você instala com a opção de PostgreSQL. O que significa a opção de PostgreSQL? Se eu vir aqui no nosso Melay, Get Start, Get Start, e nós vamos vir aqui, tendria duas opções. A primeira opção seria Ask Lite, e aqui eles falam recomendada. Porém, você tem muitas limitações, esse sistema vai rodar bem mais devagar na questão do Ask Lite. Então, por isso mesmo que eu utilizo a opção de PostgreSQL. A opção de PostgreSQL é muito mais fácil porque você pode ter muito mais controle, é muito mais rápido o sistema, porém, você tem que configurar essa questão de Users, que é simplesmente você vai utilizar os mesmos usuários e você vai definir as pastas. Então, desse jeito, eu uso essa opção de PostgreSQL e ele funciona perfeito. Se por acaso a gente olhar no Tandor, ele já utiliza essa questão de PostgreSQL do mesmo jeito do Melay, porém, ele não funciona muito bem a questão de importação. Então, se eu vim aqui na questão de importação, importar receitas, então, eu posso importar como single receita ou eu posso vir aqui e colocar múltiplas receitas. No meu caso, como vocês viram, eu tenho por volta de 18 mil receitas. Então, 18 mil diferentes receitas importadas. Se eu tentar fazer isso no Tandor, o aplicativo não funciona, ele crash e simplesmente não dá certo. eu tentei importar, eu acho que sempre uma vez só e ele quebrou também do mesmo jeito. Então, esse aplicativo na questão de importação, ele não funciona tão bem se por acaso você quiser importar muitos aplicativos. Outra coisa que eu não gostei muito desse aplicativo seria se eu vim aqui numa receita, a mesma receita que nós adicionamos a última vez. Se vocês virem aqui na questão de Step, olha só o que ele faz. Ele coloca todos os Steps juntos e é muito mais complicado você entender. Então, nós vamos utilizar essa mesma receita. Eu vou colocar Ultimate Espaguete Carbonara. Vim aqui e vamos pesquisar. Ele vai demorar alguns segundinhos porque tem bastante receita, mas aqui já abriu. Se eu vim aqui, essa seria a mesma receita. Ele mostra passo a passo e todas as etapas para você fazer de modo separado. Então, quando você vem aqui, você vai tentar ler tudo isso e falar, tá, ok, eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso e às vezes você se perde. Se você vir aqui, você sabe que você está na etapa 4 ou na etapa 9 e da próxima essa é a etapa 10, depois a etapa 11, depois a etapa 12 e assim você sabe todas as suas etapas de modo mais fácil. Além do mais, você tem a sua opção de nutrição. Então, quando eu vou fazer minha receita, eu posso ver qual das calorias que seriam por uma porção. Desse jeito, eu sei que vai ser uma porção dessa pasta teria 650 calorias, na qual 31 gramas de gordura, fibras, proteínas, sódio e carboidrato. Lógico, aproximado isso, porque você não vai conseguir acertar certinho todas as porções, porém, se você utilizar todos os ingredientes, é para ter essa quantidade de calorias. Por isso mesmo que eu gostei mais desse aplicativo e por isso mesmo que eu quis fazer esse review, porque eu acho interessante vocês saberem a diferença. Uma vez que eu estou explicando esse vídeo, ou pelo menos dando etapa a etapa como se instalar, eu não consigo ir tão in-depth ou pelo menos tão diretamente aos problemas que eu tenho, porque no momento que eu estou instalando, não necessariamente que eu já testei ou não necessariamente que eu sei qual dos dois que seria melhor. A partir do momento que eu começo a testar, eu começo a dar a minha opinião. Por isso mesmo que eu quero tentar fazer mais desses vídeos para outros aplicativos, porque eu acho interessante eu colocar a minha opinião, qual que seria os lados positivos, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que deveria ter sido mudado, o que seria melhor. Nisso aí, eu só comparei qual que seria os dois aplicativos, talvez se o Tandor tivesse essas mesmas funcionalidades, seriam melhor, porém, pelo menos você vai saber qual dos aplicativos que se poderia escolher para melhor adquirir todos os requisitos. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, por favor, deixe seus comentários e eu vou tentar mostrar mais vídeos, rever alguns dos aplicativos que eu postei anteriormente para dar uma opção ou pelo menos explicar um pouco mais sobre os aplicativos, como que seria um usuário ao invés de só como você instalaria esse aplicativo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau.